Bom, a aula de hoje vai ser sobre divisão celular. Nós vamos ver os principais conceitos sobre esse assunto. Fique à vontade para pausar e voltar sempre que você achar necessário. O processo de divisão celular, ele ocorre pensando especificamente nos seres humanos por três motivos principais. O primeiro deles tem a ver com a formação de cada um de nós. Todos nós fomos formados a partir de uma célula inicial que se formou da junção do gameta masculino e feminino, o espermatozoide dos nossos pais e o óvulo de nossas mães. Essa célula inicial, ela é denominada de zigoto. E esse zigoto, ele passou por uma divisão celular inicial que deu origem a duas novas células. Essas duas novas células, por sua vez, se dividiram em quatro e as quatro em oito. Todas elas idênticas entre si. E essa divisão continuou ocorrendo por diversas e diversas vezes até formar cada um de nós. Então, essa é uma das razões pelas quais a divisão celular precisa ocorrer. O crescimento, o desenvolvimento dos seres vivos. Outra razão tem a ver com a formação das células reprodutivas. Então, tanto os óvulos, que são as células femininas, os gametas femininos, quanto os espermatozoides, que são os gametas masculinos. Então, na formação dessas células especificamente, ocorre um tipo especial, diferente de divisão celular, que nós vamos ver. E isso é essencial para que ocorra posteriormente a união dessas duas células, através do processo da fecundação, para dar origem a um novo zigoto. Esse novo zigoto, por sua vez, vai sofrer os mesmos processos de divisões para originar um novo ser humano. E esse processo continua se repetindo por diversas e diversas vezes. Bom, existem, portanto, dois tipos principais de... dois tipos básicos de divisão celular. Um denominado mitose, que é esse relacionado à produção de células idênticas à célula inicial, aquela que vai se dividir. E a mitose, ela está relacionada ao crescimento dos seres vivos e à reposição de células mortas. Então, a gente perde célula constantemente e essas células são repostas por esse processo, por células que se dividiram por esse processo da mitose. A outra forma de divisão celular é a meiose. Nesse processo, a célula inicial que se divide, ela gera células com metade do número de cromossomos. Por isso o nome meiose, né? Porque as células que se formam por esse processo, elas não são idênticas à célula original, mas possuem, na verdade, metade do número de cromossomos dela. Esse é o processo envolvido na formação das células subprodutivas, os gametas masculinos e femininos. Bom, vamos examinar, então, o que acontece mais detalhadamente em cada um desses processos. Primeiro, na mitose. Bom, esse, então, é o processo relacionado ao crescimento e reposição das células mortas. E, nesse processo, a gente tem aqui uma célula inicial. Essa célula inicial, nesse esquema, ela apresenta quatro cromossomos. Eu fiz aqui, então, dois vermelhos e dois em azul. E esses quatro cromossomos estão presentes aqui na célula inicial e vão estar presentes também nas duas células que foram formadas a partir desse tipo de divisão celular. Então, nesse tipo de divisão celular, aquela célula inicial, ela gera duas células idênticas a ela. Então, se ela tinha quatro cromossomos, as duas finais vão apresentar quatro cromossomos também e, mais do que isso, os mesmos quatro cromossomos, dois vermelhos e dois azuis em cada uma delas. Tem um termo que a gente utiliza para se referir ao número de cromossomos dessas células, que é esse daqui. Nós dizemos que essa célula representada aqui, ela tem um número de cromossomos de 2N igual a 4. N se refere ao conjunto de cromossomos diferentes que estão presentes nessa célula. Então, essa célula, ela tem um par de cromossomos azuis e um par de cromossomos vermelhos. Como eles estão aos pares, em dobro, nós dizemos que o número aqui, no caso, ele é representado por essa denominação 2N, que se refere ao fato dos cromossomos estarem aos pares. Para cada cromossomo azul, eu tenho outro azul. Para cada vermelho, eu tenho outro vermelho. Igual a 4, o 4 se refere ao número total de cromossomos. Então, nós temos, nesse caso, uma célula do tipo 2N, depois dos cromossomos estão aos pares, igual a 4, o número total de cromossomos. E se a célula inicial era assim, cada uma das células finais também será. Bom, mas de que forma que esse processo ocorre? O que garante que as duas células finais vão ter exatamente o mesmo número de cromossomos que a célula inicial? Então, vamos examinar aqui um pouquinho mais a fundo o que acontece nesse processo. A gente tem o seguinte, aquela célula inicial, ela tinha dois pares de cromossomos, dois azuis e dois vermelhos. E o que acontece nesse processo, para que aquelas duas células finais tenham exatamente os dois mesmos cromossomos, cada uma delas, ocorre uma sequência de passos aqui, que é o que define a mitose. Bom, a primeira coisa que acontece é que cada um desses cromossomos nessa célula, aqui a gente tem, então, o núcleo da célula do limitado, aqui o limite marcado pela membrana plasmática. Então, a primeira coisa que acontece é que cada um desses cromossomos se duplica. Então, aqui a gente tem um cromossomo duplicado, esse cromossomo, então, ele forma uma cópia dele mesmo, e essas duas cópias ficam unidas aqui pelo centro. Então, aqui a gente tem um cromossomo duplicado, e eu vou desenhar o outro cromossomo vermelho aqui duplicado. A mesma coisa acontece com cada um dos cromossomos azuis. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo que acontece é que todos os cromossomos duplicados, bom, o núcleo, ele some, e todos os cromossomos duplicados ficam alinhados aqui no centro dessa célula. Então, é isso que vai acontecer com cada um deles. E não importa a ordem que eu vou desenhar aqui, pode ser qualquer ordem, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Então, aqui os quatro cromossomos duplicados, e como eu falei, tanto faz a ordem. Em seguida, esse centro aqui, onde os cromossomos estavam unidos, as duas cópias de cromossomos estavam unidas, ele se desfaz, e cada uma das cópias é puxada para um lado da célula. Então, aqui para o primeiro par de cromossomos duplicados, um é puxado para cá, outro é puxado para lá. A mesma coisa acontece aqui com a próxima dupla de cromossomos, com a seguinte, e assim por diante, para quantos cromossomos nós tivermos aí no interior dessa célula. Não importa. O processo vai ser esse. As cópias se desprendem, e cada uma das cópias é puxada para um lado da célula. Na sequência, a célula começa a sofrer uma dobra aqui no centro. Então, ela começa a funilar aqui no centro, como a gente pode ver aqui. E aqueles cromossomos que se separaram ficam separados. Então, aqui para esse lado, eu tenho dois cromossomos vermelhos, aqui para o outro, dois vermelhos. Aqui é a mesma coisa. Dois azuis e dois azuis. E, finalmente, esse afunilamento vai ficando cada vez mais acentuado, até que a célula se desprende totalmente. Essas duas células se desprendem totalmente e dão origem a duas novas células propriamente ditas. E, por fim, o núcleo de cada uma delas se refaz, e agora a gente tem duas células idênticas a essa célula inicial. Bom, então, esse é o processo da mitose. Através dessa sequência de passos, a célula garante que as duas células finais vão ser idênticas à original. Então, se a inicial era 2N igual a 4, cada uma dessas células finais também será 2N igual a 4. Vamos ver agora a diferença daquilo que acontece na meiose. A meiose, como nós vimos, é o processo pelo qual a gente vai ter a formação das células reprodutoras, os gametas. Então, aqui a gente tem a mesma célula inicial com 4 cromossomos, 2 azuis e 2 vermelhos. E, como a gente pode reparar, ela também é uma célula 2N igual a 4. Acontece que, na meiose, ao fim da meiose, a gente vai ter a formação de 4 células, não duas. E, reparem aqui no interior de cada uma delas, a gente tem a metade do número de cromossomos. Em cada uma delas. Então, se na inicial a gente tinha 4, em cada uma das células finais, a gente vai ter agora 2 cromossomos. E mais do que isso, não são 2 ao acaso, mas 1 de cada tipo. Então, em cada uma delas, vai ter 1 vermelho e 1 azul. 1 vermelho e 1 azul. Então, nesse caso, a gente diz que as células finais, todas aqui, são células do tipo N igual a 2. Então, N, não 2N, porque os cromossomos não estão mais aos pares. E 2, o número total dos cromossomos, nesse caso específico. Por que que isso precisa ocorrer? Por que que esse tipo de célula tem que se formar? Por que que as células reprodutoras, necessariamente, tem que passar pelo processo da meiose? Bom, esse processo, ele evita que o número de cromossomos se duplique a cada nova fecundação. Se não fosse esse processo, cada vez que dois gametas se juntassem, através da fecundação, o número de cromossomos da espécie iria dobrar. Graças à meiose, o número continua igual a cada novo evento de fecundação. Essa é a grande importância do processo da meiose, na formação das células reprodutoras. Tem algumas coisinhas diferentes que acontecem nesse processo. A gente vai ver aqui, em detalhe, então, como é que é. Então, a célula inicial era aquela mesma célula, 2N igual a 4, com dois cromossomos azuis e dois cromossomos vermelhos. A primeira coisa que ocorre é exatamente a mesma da mitose. Cada um dos cromossomos se duplica e fica lá unido em determinado ponto, as duas cópias. Então, aqui, aconteceu para os azuis e a mesma coisa ocorre aqui nos cromossomos vermelhos. Em seguida, a gente tem uma coisa um pouquinho diferente. Lembrando lá na mitose, os cromossomos do núcleo, ele some, né? E os cromossomos todos ficavam alinhados aqui no centro. Acontece quase o mesmo na meiose. A diferença é que o que se alinha no centro não são os cromossomos duplicados em si, mas sim os pares de cromossomos duplicados. Então, eles ficam unidos em determinado ponto. Aqui no caso, eu coloquei essa união aqui no fim dessa dupla de cromossomos duplicados. E são os cromossomos duplicados que ficam juntinhos aqui unidos no meio da célula. A seguir, o que ocorre é que o que é puxado para um lado e para o outro não são as cópias que se separam, como nós vimos na mitose, mas sim os cromossomos duplicados. Então, a gente vai ter agora após o alinhamento de todos, eles vão se desprender e essa dupla aqui vai ser puxada para cá, essa dupla para cá, essa dupla vai ser puxada para cá e essa dupla vai ser puxada para cá. Então, vamos representar isso acontecendo aqui. Então, aqui os vermelhos estão sendo puxados para a direita e para a esquerda e a mesma coisa acontece com os cromossomos duplicados em azul. Então, esses estão sendo puxados para cá e esses para cá. A célula também começa a sofrer uma invaginação, uma dobra nessa região do meio e os cromossomos duplicados ficam agora separados como nós estamos vendo aqui nessa imagem. Então, é semelhante ao que ocorre com a mitose com a diferença de que não há separação das cópias e o processo, o fim, o resultado dessa separação por enquanto é essa daqui. A gente vai ter ao término dessa primeira parte duas células, cada uma com dois cromossomos duplicados. Bom, o processo ainda não acabou. Na sequência, cada uma dessas células vai passar por esses eventos aqui. Bom, o que acontece daqui para frente é basicamente aquilo que acontecia na mitose. então o núcleo ele some e os cromossomos duplicados ficam alinhados lá no centro da célula. A seguir, lembrando a mitose, o que acontecia é que as cópias se separavam e cada uma delas era puxada para um lado. Exatamente isso que acontece aqui. Então, as cópias se separam e cada uma delas, cada um dos cromossomos, é puxado para um lado da célula. A seguir, a célula começava a sofrer uma dobra no meio e os cromossomos que estavam separados ficavam lá separadinhos mesmo cada um de um lado dessa célula. E por fim, essa dobra aqui, ela chega ao fim e as duas células se separam completamente e o núcleo volta a se formar e veja aqui o resultado final. A gente vai ter duas células, cada uma delas com dois cromossomos e cada um desses cromossomos diferente. Um cromossomo azul e um cromossomo vermelho para cada uma delas. Isso aconteceu com essa primeira célula aqui formada a partir da primeira parte da mitose. A outra célula passa pelo mesmo processo de modo que no final a gente vai ter quatro células cada uma delas com dois cromossomos. então aquela célula inicial 2N igual a 4 acaba formando no final das contas quatro cromossomos quatro células cada uma delas com dois cromossomos. Então aqui estava a célula inicial ela passou por toda essa sequência e no final deu origem a essas quatro células. Então essa foi a meiose então vocês viram você viu que tem alguma semelhança com a mitose algumas diferenças e o mais importante o resultado final é bastante diferente e ele é importante é importante que isso seja dessa forma justamente para que na fecundação quando essas duas células se juntarem duas células desse tipo se juntarem o número inicial o número de cromossomos no zigoto volte a ser o número inicial da espécie. Bom com base então em tudo isso que nós vimos nessa aula eu queria que você respondesse essas questões e na sala de aula a gente volta nesse assunto e voltamos a discutir um pouquinho mais dessa questão da divisão celular.